Uma das figuras mais proeminentes de Angola já foi o homem de total confiança de José Eduardo dos Santos. Manuel Vicente nasceu em maio de 1956 em Luanda à relação de amizade e as capacidades de gestão. Foram convencendo José Eduardo dos Santos que o adotou como Delfim e provável sucessor. No início de 2012 passou ministro de Estado e da Coordenação Económica. Em setembro do mesmo ano o engenheiro eletrotécnico ascendeu à vice-presidência do país. Os históricos do MPLA fizeram a guerra da independência, fizeram a guerra com a UNITA. E portanto de repente estar a ver alguém que nunca passou por essas agruras a ocupar um lugar de destaque no aparelho político angolano foi visto por algumas pessoas quase como uma desfacetez. Manuel Vicente foi estratégico na entrada da Petrolivra Angolana no capital de várias empresas portuguesas, entre elas no BCP, onde a Sona Angola chegou a ser a maior acionista do banco. Foi por essa altura em 2009 que Manuel Vicente, de perfil discreto, abriu uma rara exceção respondendo aos jornalistas e aos que na altura apontavam o dedo à investida angolana em setores estratégicos da economia portuguesa. Não, é uma parceria estratégica. É uma parceria estratégica. É uma parceria estratégica. É uma parceria estratégica. Está todo. Vamos fazer o final já. Em Luanda, Manuel Vicente vive em Alvalade, um bairro chique e tradicional da capital angolana. Mas foi a compra de um apartamento de quase 4 milhões de euros no Estoril Sol Residence, que fez soar os alarmes em Lisboa. Foi-lhe aberto um inquérito por suspeitas de branqueamento de capitais, depois arquivado pelo procurador Orlando Figueira. Arquivamento, na origem da chamada Operação FIS, na acusação do Ministério Público, Vicente aparece como corruptor de Orlando Figueira, em causa a um alegado suborno de 700 mil euros. O caso acabou por criar um irritante entre Angola e Portugal. Nós considerámos isso uma ofensa. Não aceitámos este tipo de tratamento. Depois do mal-estar político ou diplomático entre os dois países, o alívio, O processo que envolve Manuel Vicente foi enviado para as autoridades angolanas. E, havendo transferência, se for esse o caso, desaparece o irritante. Aquilo que vocês chamam de irritante, de facto, desapareceu em definitivo. Não ficam rancores. Antes foi o contrário. Tempos houve em que a sintonia Vicente dos Santos só parecia abalada pela rivalidade clubística. José Eduardo dos Santos do Porto, o Manuel Vicente do Benfica. Mas isso poderá ter acabado definitivamente quando o Vicente se transferiu para a atual equipa presidencial. Antes amigos, agora não sei se serão inimigos, mas distantes, completamente distantes e completamente afastados. Figura incontornável Manuel Vicente, o senhor petróleo de Angola, como já lhe chamou o Financial Times, é peça-chave para descodificar o papel da Sona Angola no regime angolano.